Sejam bem-vindos a mais uma edição. De um programa Cultura, do canal Matriz Portuguesa. Desta feita, temos um grato privilégio e gosto também de ter a professora Helena Agda Marujo, que digamos que é alguém que é usual estar connosco, também destacou a Matriz Portuguesa desde a sua apresentação formal, no Salão Nobre dos Jerónimos, já há uns anos, em que a professora contribuiu também como convidada de honra, juntamente com o professor Adriano Moreira, o doutor António Ferreira de Carvalho, do Mãe Empresarial, etc., para se falar o que era este projeto da Matriz Portuguesa. Mais uma vez, e sempre disponível para se associar aos nossos debates, desta vez, junta-se a nós para debatermos o papel das notáveis mulheres da história de Portugal, das mulheres da Matriz Portuguesa do passado, as do presente, as novas gerações, no contexto da sua ação profissional e também no âmbito da comemoração do quinto centenário do nascimento da Infanta Dona Maria de Portugal, patrona e ideal da Matriz Portuguesa e do Prémio Femina. Professora, seja muito bem-vinda, uma vez mais, é sempre um gosto de revê-la e conversarmos sempre neste ambiente de debate, conversa, também já discutimos a marca Portugal, também nos Jerónimos, relativamente a este contexto, da sua área de investigação, que é a psicologia positiva, que é uma das suas áreas de investigação, porque é doutorada em psicologia, é professora no Instituto de Supervisões Sociais e Políticas, antes de mais, a psicologia positiva, também a felicidade pública, a paz e as virtudes corporativas, verdadeiramente são coisas que nos temos que correm, nós temos a noção que é algo que vale a pena não só debatermos, refletirmos, mas antes de mais, implantarmos. O que lhe parece sobre isto, antes de mais? Qual é esta, o que motivou esta sua investigação e este seu trabalho? Caríssimo, antes de mais, um agradecimento muito especial por esta iniciativa e pelo convite, que sinto com muita alegria, mas também com humildade, espero contribuir um pouco com aquilo que tem sido a minha experiência enquanto mulher em Portugal, Mulher na Ciência, e onde, de facto, tenho vindo a percorrer um caminho, que é um caminho de promoção de dimensões do bem-estar, do lado virtuoso da experiência humana, seja numa perspectiva mais individual, seja numa perspectiva mais coletiva, e onde esta promoção, este fazer crescer de dimensões como a felicidade pública, que tem aspectos muito vocacionados para o relacional, para a importância das relações interpessoais não instrumentais, para uma visão humanizada das empresas, das organizações, da vida em conjunto, e inclusivamente de uma relação harmoniosa com uns com os outros, inclusivamente com o futuro, onde a esperança precisa ter lugar, tem feito parte daquilo que têm sido as minhas escolhas nas temáticas que investigo, nas temáticas em que facilito formação, e onde tenho encontrado muitas mulheres portuguesas extraordinárias com uma vontade e uma capacidade estrondosas de fazer transformação, transformação que é muitas vezes não apenas no seu íntimo, na sua forma, se relacionarem consigo, numa procura de uma harmonia interior, de uma estabilidade, de uma coerência que para mim é muito significativa, mas também muito com uma concepção da sua contribuição para o coletivo, para o bem comum, e portanto uma transformação com dimensões sociais. E por isso, aquilo que tenho vindo a fazer tem muito o rosto das mulheres, não apenas, mas também das mulheres, porque é maioritariamente das mulheres que têm encontrado o interesse, a potência, a vontade para esta caminhada, nestas temáticas, que obviamente eu considero que são vitais para a sociedade que vemos hoje, da incerteza, da imprevisibilidade, às vezes até de um sentido que o futuro passa menos pelas nossas mãos e parece-se mais incerto e temos menos controle sobre o que pode vir a acontecer e por isso é tão fundamental voltarmos a acordar num sentido de cidadania, enfim, de forma de estar o que dá uma maneira e o que dá uma maneira é ser também, sermos também guardiãs e guardiãs deste processo de um futuro luminoso para a sociedade portuguesa em particular e para o mundo em geral. Quando fala, e acho que é uma palavra-chave, porque faz parte da percepção histórica do papel da mulher em todas as sociedades, que é ser guardiã. Verdadeiramente, não é um adjetivo nem é uma responsabilidade menor, pelo contrário, mas as mulheres também alcançaram nos dias que correm o ser guardiãs não só de casa, não só de tudo que, enfim, uma casa não é meramente um local onde se dorme, mas onde todo o grupo familiar se reúne, tem segurança, se desenvolve, depois para contribuir para toda a restante sociedade. Mas a mulher neste momento também é guardiã de corporações, também é guardiã de outras instituições, de nações inclusivamente. acha que as mulheres alcançaram verdadeiramente esse reconhecimento, porque legalmente está alcançado. Mas, na prática, ainda há um caminho a percorrer. Este reconhecimento, esta presença ou esta, digamos, esta ocupação dos lugares efetivos na sociedade de Sofia, a paridade como hoje se tanto apergoa, não é ainda muito apreciativo, não só em Portugal, como também nos países mais envolvidos. A Alemanha, por exemplo, é um caso onde as mulheres verdadeiramente aquele facto de terem uma chanceler mulher não é o espelho da sociedade. Seria, se houvesse verdadeiramente uma sociedade com esta paridade do lugar ou com o maior contributo da mulher, seria que haveria um novo equilíbrio ao nível de uma felicidade, de uma harmonia, mesmo de uma paz ou até de relações mais virtuosas? Parece-lhe? Interamente. Creio que continuamos a ter um longuíssimo percurso a fazer em conjunto e o em conjunto é a todos independentemente do género. Temos um caminho muito grande ainda a fazer neste sentido da paridade, da equidade, da igualdade. Os indicadores ainda estão muito longe daquilo que seria desejável e merecedor para as mulheres em Portugal e no mundo, mas simultaneamente eu acho que temos que celebrar aquilo que tem vindo a ser conseguido, reconhecendo que estes processos são processos com uma lentidão muito grande do ponto de vista social, do ponto de vista político, o mover desta máquina complexa e pesada para encaminhar, para abrir portas novas, para conseguir nomeadamente o reconhecimento de uma identidade e de uma forma de estar da mulher na sociedade desde as questões remuneratórias, continuamos a ver infelizmente em Portugal e em muitos outros cantos do mundo uma incapacidade de dar às mulheres o mesmo que aos homens pelo mesmo trabalho, por exemplo, compensando-as da mesma maneira, continua a haver muita dificuldade em conseguir em determinados contextos, nomeadamente corporativos, políticos, criar esse espaço de direito das mulheres nas posições de liderança e continuamos infelizmente a ter muita violência de género e a ver as mulheres como as maiores vítimas desses processos de machismo e de não dignificação e de ausência de respeito das necessidades e interesses contados pelo corpo pela forma de ser de estar de idealizar a vida e o mundo que as mulheres trazem e por isso infelizmente de facto muito ainda nos espera mas é ao mesmo tempo extraordinário ver grupos nomeadamente de mulheres por exemplo em países lusófomos com projetos e jovens muitas delas muito jovens com reconhecimento internacional da sua capacidade de liderança nas suas comunidades extraordinário ver a capacidade de organização de associativismo que as mulheres vão demonstrando também em redor dos seus temas fulcrais fundamentais portanto há sinais muito profundos de que as coisas estão a mudar dentro do domus dentro do espaço da casa cada vez mais há mulheres a prepararem os seus filhos homens e as suas filhas mulheres através do processo educativo para essa paridade para essa igualdade tendo hoje nós felizmente cada vez mais nomeadamente os homens mais envolvidos no processo educativo dos seus filhos nos processos da gestão doméstica permitindo também ao fazê-lo que as mulheres tenham oportunidade não apenas de serem as cuidadoras dentro do lar como foram tradicionalmente e continuam a ser em muitas culturas mas com uma competência muito grande que foi utopia durante uma grande parte da história da humanidade de serem motores da ação humana não se pautando apenas por responder ao imediato existente mas sendo muito muito competentes na capacidade de interpretar as questões problemáticas que vivemos hoje criar novos horizontes de compreensão da vida e do viver humano trazendo como a própria psicologia mostra dimensões que são diferentes das dos homens e portanto complementares nomeadamente até na maneira de abordar as questões da justiça da moral da ética do desenvolvimento das relações humanas da comunicação humana então o caminho é de facto ainda espinhoso há tanto a fazer mas ao mesmo tempo nós hoje vemos cada vez mais as vozes das mulheres serem ouvidas elas cada vez mais nós cada vez mais a querermos ser ouvidas e a considerar que temos muita coisa pertinente e atual para poder dizer trazendo inovação ressignificando até um bocadinho o conceito de cuidado que foi tão tradicionalmente associado à mulher resgatando ao espaço tradicional da vida privada e pensando cada vez mais em conjunto com a polis não é? portanto com a cidade com a comunitas com a comunidade transformando portanto num ingrediente que fizermos essenciar na configuração do novo paradigma para a política para a economia para a sustentabilidade ecológica para a educação onde elas continuam a ser as grandes impulsionadoras dos processos educativos mas trazendo de facto aqui de alguma maneira um paradigma que eu creio que é cada vez mais reconhecido pela sua singularidade e que de forma nenhuma silencia ou quer diminuir aquilo que é trazido pelo homem pelo contrário tem uma achiga muito evidente de complementaridade de interligação de construção conjunta de co-construção sinceramente até porque em Portugal e vamos nos circunstâncias prever aqui ao nosso meio e à nossa realidade não faltam exemplos de mulheres nas mais variadas áreas profissionais ou outras temos mulheres que são reconhecidas pelos pares e não só pela sociedade em geral em Portugal no mundo pelos seus contributos e de excelência não só então na ciência há uma há uma mole de senhoras que se distinguem nas mais variadas áreas inclusive nas artes na economia também porque as temos e até de gerações bastante mais antigas continua a haver pioneirismo inclusive em Portugal e há pouco tempo tivemos o conhecimento da primeira mulher submarinista por exemplo também tivemos a primeira já há as mulheres militares perfeitamente integradas nas forças nas várias forças armadas e que já atingem os cargos mais primeiros como já há uma mulher houve a primeira já há outras em cargos de superiores dos oficiais uma sempre brigadeira general etc etc também havia anteriores e então no meio empresarial e sempre houve sempre houve vinhas de excelência e há aquele caso muito curioso que eu acho que até deveria ser um caso de estudo relativamente àquele caso de várias gerações sempre estiveram a empresa Irmolinda Freitas sempre esteve ligada a mulheres foi a bisavó foi a avó agora é a mãe e já tem a filha estamos a falar de quatro gerações em um corruptamento dirigida por mulheres é um caso de estudo verdadeiramente em Portugal há as grandes empresas também os grandes grupos que as filhas não em detrimento porque apesar de ter irmãos que também ocupam os lugares de liderança dentro dessas empresas bom mas também é uma verdade são familiares não são as mulheres que sobem profissionalmente em empresas sejam elas públicas ou sejam elas privadas se bem que nas públicas também há já algumas senhoras que atingem já cargos de supremacia mas porquê que isto parece por exemplo tivemos uma primeira ministra não foi eleita mas tivemos uma primeira ministra porque é que nunca mais se repetiu porque é que ainda não tivemos chefe de estado quando já tivemos tantas senhoras e uma delas inclusivamente com provas dadas ao nível internacional como foi Maria de Belém Roseira por exemplo na Organização Mundial de Saúde porque é que o que lhe parece que em Portugal a racionalidade da população dos cidadãos e não quer cair naqueles que se dizem agora dos cidadãos e das cidadãs o que é que ainda impede que haja esta escolha mas atenção também as escolhas não são feitas quando os próprios partidos assim as apresentam nós tivemos um exemplo por exemplo de um partido que a número 2 era uma senhora o primeiro-ministro admitiu-se mas escolheu alguém de fora do executivo que era um homem e a senhora não foi escolhida portanto o quanto a si enquanto psicóloga enquanto investigadora o que é que lhe parece que existe em Portugal ao nível histórico social cultural etnográfico natropológico que seja ainda nos mantém com esta vamos-lhe chamar reserva pois nós continuamos a me ouvir a ser muito marcados a nível nacional por uma perspectiva patriarcal em particular enfim tudo o que tem a ver com posições de poder e nomeadamente enfim com um maior reconhecimento dos direitos do homem masculino branco sem terem atenção os direitos das pessoas concretas que habitam o país que habitam o planeta portanto continuamos a ter de facto enfim uma apesar da composição diversificada da nossa sociedade e da da própria situação numérica das mulheres não é? em número superior aos homens continuamos a ter no espaço público uma resistência que eu diria que é ainda gritante de desigaldade inclusivamente de graves violações dos direitos humanos através do não reconhecimento dos direitos das mulheres que felizmente como tão bem dizia há pouco João Miquel tem vindo a ser trabalhado de alguma maneira perante as leis mas não necessariamente perante as oportunidades portanto sabemos todos que Portugal apesar de tudo tem uma enfim uma rede de legislação que é de uma maneira geral protetora destes direitos e que se encaminha para esta visão de igualdade e totalidade mas o espaço público continua a não ter nas suas dinâmicas internas a participação das mulheres em todas as suas instâncias e decisões da vida pública longe disso e continuamos a ter eu diria um escandaloso déficit da sua participação a todos os níveis que é revelador se calhar poderíamos chamar de uma democracia de baixa intensidade que é uma expressão do movimento da Sousa Santos e que me faz sentido citar aqui e portanto de alguma maneira as mulheres continuam muitas vezes junto e fazendo parte e sendo elemento dos grupos dos oprimidos e este movimento constante de diálogo entre as suas posições de poder e aquelas que vão conseguindo sendo conquistadas e sublinha esta palavra em simultâneo com muitas situações de ausência de libertação se quisermos o potencial de mudança é ainda escasso talvez a própria experiência de marginalidade específica que as mulheres têm vindo a ter ao longo da história que é um património milenar é em si mesmo também e a história portuguesa mostra-nos isto subversivo e inovador e temos muitas mulheres que têm vindo a enriquecer o imaginário coletivo com uma grande com grande empenho em termos da participação cívica política para alterar a tal marca patriarcal da cultura política dominante mas isto já era assim no pré 25 de abril e continuamos eu continuo a temer que esta igualdade tomo até em alguns contextos o masculino como se ele fosse norma a questão não é uniformizarmos a espécie humana porque isso põe em causa a própria diversidade é uma coisa muito mais complexa que a sermos capazes da igualdade na diferenciação e por isso muitas vezes as mulheres quando conseguem aceder a cargos maior responsabilidade empresarial política militar por aí fora muitas vezes a expectativa é que tem que ser como os homens e portanto para conseguir chegar a esses lugares e mantê-los vão ter que se comportar a partir do padrão que é o padrão masculino e isto tem que ser isso é interessante o que diz me leva aqui a uma reflexão que também acho que é muito importante que é a questão da aparência é a questão da mulher para ser reconhecida e ser considerada competente tem que se masculinizar ou então se assumir a sua feminilidade é menorizada ou inclusivamente em certas circunstâncias que acontece atualmente pode até correr o risco de ser insultada como por exemplo há uma senhora que estava na televisão pela sua aparência era a sua aparência que ela assim decidia feminina da maneira como se vestia exibia exibia atenção digo aqui numa perspectiva perfeitamente inocula não exibia de ser agressiva mas exibia porque aparentava usava e porque tem o direito de usar usava a sua todos os seus atributos femininos com orgulho que se percebia com vontade e com bastante assumidos era imediatamente classificada com tudo e mais alguma coisa particularmente quando se candidatou a um cargo político sabemos de quem falamos mas não há necessidade de mencionar os novos porque estamos recordados nos anos 90 do século passado que havia aquele movimento IAPI em que as mulheres também começaram a ter uma grande representatividade no mundo dos negócios particularmente e era um uniforme também o próprio movimento era muito uniformizado ao nível da aparência e as mulheres e os homens a única coisa que os distinguia era o corte de cabelo e a saia e os saltos porque de resto eram uniformes já com a entrada no século XXI as mulheres começaram a assumir a sua feminilidade os vestidos as cores os cabelos compridos não precisavam enfim eram mulheres ponto mas se quisessem usar trajes menos femininos por assim dizer também o poderiam será que há aqui uma ideia muito arcaica da diferenciação ou do que há porque o homem sofreu vamos chamar esta evolução ou esta rotulagem de uniformidade só a partir do século XIX porque antes também com uma mulher também tinha uma aparência digamos mais exuberante a mulher a partir de então no século XIX depois com a quebra dos antigos regimes etc houve aquele período de grande liberdade mas houve imediatamente veio o movimento do puritanismo aquele puritanismo inglês e tudo cerceou as mulheres nunca mais saíram dali verdadeiramente hoje em dia isto é importante o que estava a mencionar as mulheres têm ainda mais essa extra dificuldade em terem que ter o cuidado por assim dizer de terem com a sua imagem por causa de interpretações de terceiros e que muitas vezes até pode ser prejudicial na sua carreira ou no seu progresso profissional o que lhe parece? Concordo inteiramente com essa sua visão também a mim preocupa em particular esta questão da imagem porque ela não é apenas um sinal um sinal externo mas é tem qualquer coisa muito central na nossa sociedade não é eu diria que não é superficial está enraizado em perspectivas que eu acho que são profundamente e potencialmente de alienação por causa da preocupação que a sociedade continua a impor às mulheres relativamente à sua própria imagem física o marketing continua a ser um exemplo de como a exploração dessa visão de uma mulher que tem que ser bela que tem que ser muito cuidada que tem que ser estável sexy não é exatamente leva inclusivamente a problemas de saúde mental quando as pessoas não têm e os mais jovens nomeadamente na adolescência etc os recursos psicológicos para ser capaz de lidar com esta pressão e se questionam constantemente sobre o seu corpo e sobre a sua aparência trazendo essa dimensão com um poder esmagador sobre as outras dimensões da vida e creio que à medida que vamos conseguindo desmontar este processo que é alienante e de alguma maneira não permitir que neste domínio e noutros as mulheres raparigas sejam reduzidas a um silêncio sem perguntas a ter que assumir essa responsabilidade da beleza sexy de uma margem de atração e uma atração que ainda por cima é vocacionada para fazer os homens felizes e portanto à medida que conseguirmos que haja inclusivamente cada vez mais indignação com a voz das mulheres perante estas circunstâncias aproveitar até alguma comunicação social algum marketing alguma publicidade tem vindo a tentar trazer uma visão um pouco diferente das mulheres da beleza das mulheres em uma aceitação que não é na sua imagem física que está nem o seu poder nem a sua transcendência nem a sua capacidade de se elevarem como seres humanos que temos também mais probabilidade de crescer em direções de maior cidadania de maior desenvolvimento coletivo e de reduzir as vulnerabilidades que hoje estão ainda tão presentes e eu acompanho muitas jovens em diversos contextos nomeadamente no âmbito da Cátedra da Unesco da Universidade de Lisboa e identifico muito um sofrimento profundo para tentar corresponder a uma sociedade que continua a criar expectativas que têm muito pouco do essencial do que é ser mulher do que é ser hoje membro de uma sociedade que nos convida constantemente a ser participantes muito presentes muito dedicados muito comprometidos não com a nossa vida individual e com a nossa imagem privada mas com a nossa vida coletiva e com a nossa imagem pública Estamos a chegar ao fim da nossa conversa porque as nossas conversas são sempre absolutamente incríveis porque há tanto para dizer sobre estes assuntos verdadeiramente isto não termina não se esgota nestes poucos minutos mas não resisto a depor a mesma questão que ponho a todas estas convidadas nesta série de programas sobre as notáveis mulheres e não lhe tinha dito nada antes como também não disse às anteriores peço-lhe que escolha ou que mencione uma senhora sem exprimor de ninguém obviamente mas a primeira que lhe venha à memória e o porquê como exemplo obviamente já agora positivo vem-me à memória exatamente de uma pessoa que João Miquel há pouco já trouxe à conversa a Maria Lúcia Pinta Silco que foi primeira ministra e para mim é um exemplo de uma voz pioneira em muitas questões que continuam hoje a ser decisivas quer a nível nacional quer a nível internacional com uma grande visão não apenas do mundo presente no seu tempo mas com um olhar extraordinariamente acutilante sensível em relação ao futuro uma grande preocupação com o futuro que trouxe a preocupação com as mulheres e com os direitos das mulheres para para a conversa pública que teve uma vida que eu acho que foi plena de sentido e de qualidade sem receio de assumir os seus valores desde os seus valores religiosos que eram também públicos até às suas perspectivas políticas que conseguiu trazer o tema da qualidade de vida nomeadamente para as Nações Unidas com estudos que fez de impacto mundial com uma preocupação com os mais desfavorecidos com quem vivia ao nível do limiar da pobreza e depois com uma visão muito se quisermos clara que é transparente de uma comunidade global trazendo trazendo natureza e ambiente para a ordem do dia antecipando muitos dos problemas que hoje continuamos a viver e que nos anos 80 eram já para ela as grandes preocupações para trazer um futuro diferente pudesse tomar uma forma original na tarefa comum aquilo que ela mesma chamou cuidar o futuro e por isso para mim é claramente uma referência pós-graduação na área da paz que abri há uns anos no ISC no âmbito da Cátedra da Unesco que referi foi um tributo à Maria de Lourdes e aquilo que eu gostava de trazer enfim cruzando-se com esta visão desta mulher que escrevi uma outra não nacional mas uma frase que gosto muito da Ana Arendt e que dizia que o mundo tem que ser pensado qualquer coisa assim tem que ser pensado enquanto um lugar que é de todos os de ontem os de hoje os de amanhã como algo que partilhamos mas que nos transcende e pelo qual somos responsáveis e ao fazê-lo o lugar das mulheres tem que ser dignificado na sociedade civil tem que ser cada vez mais mobilizado num dinamismo muito grande porque esta capacidade do cuidado é a meu ver uma das formas mais profundas que temos para desenvolver também a nova e futura humanidade e terminou muito bem porque de facto a Maria de Luz Pintasil foi uma escolha presidencial pelo presidente então general António Ramalhães que é reconhecido pelos portugueses e não só pela sua cesse de tejo e pela sua enorme cultura e reconhecimento da qualidade que o da via era o caso e terminando com esta nota absolutamente positiva para repensar a sociedade portuguesa não para que se possa refazer todo um diálogo interno mas também para fora porque nós temos toda uma pegada global das comunidades portuguesas que são verdadeiramente os nossos principais embaixadores está recordada daquela tunisina que fazia parte da mesa redonda quando discutimos a marca de Portugal que disse vocês têm como os vossos melhores embaixadores os estrangeiros que querem aprender a vossa língua mas também os portugueses que estão lá fora e é de facto uma verdade e é nesse sentido professora Helena Agda Marujo lhe agradeço mais uma vez o facto de ter aceito mais um convite nosso e que foi tão importante o seu contributo para esta reflexão sobre as notáveis mulheres de matriz portuguesa mas também não só porque as notáveis mulheres portuguesas têm um historial de facto e inserem-se aqui mas são reflexos do mundo onde vivem muito obrigado uma vez mais é um privilégio muito obrigado pelo convite espero de alguma maneira continuar a ir contribuindo com os meus pedacinhos naquilo que é a intervenção pública cívica ativa em causas públicas das mulheres muito obrigado pelo trabalho que João Miquel faz na matriz portuguesa tem sido extraordinário também bem-aja por isso foi mais uma edição do programa cultura notáveis mulheres que me despeço e que conto convosco para a próxima edição com mais uma convidada até lá que a cintura